Estamos aqui na TVI News, no quadro Gente de Vitória, janeiro, iniciando vida nova, iniciando um novo ciclo. E para isso, esse quadro fala de gente de vitória. Para você ter vitória, ser vitorioso, você vencer, você tem que estar bem, você tem que estar com a mente boa, você tem que ter saúde no seu físico, na sua mente. E aí, iniciando esse primeiro programa, nós pensamos em falar sobre isso, porque é gente vitoriosa, é gente que está bem também, em todas as áreas. E nós vamos falar hoje aqui com Raquel Rocha, psicanalista, uma mulher que atua em várias áreas, uma mulher atuante na cidade, a nossa musa, né, Barbosa Filho? Ela é da comunicação também, ela é do teatro, ela é da poesia. Eu digo assim, que Raquel, eu gosto muito de ver Raquel, porque a gente precisa de gente, gente leve, de gente suave. E assim, ela foi escolhida, né, para falar sobre esse assunto hoje, começar esse ano comigo aqui no Gente de Vitória. E é com muito prazer que a gente recebe Raquel, para trazer para você hoje essa conversa tão boa, que é falar de começo de ano. O que você planejou para o seu ano, né, para o seu ano novo. Raquel, seja bem-vinda. Bom dia, Vitória, bom dia telespectadores da TVI. Prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. Gratidão a você por ter aceito, né, o nosso convite para colaborar com seus conhecimentos, né. Que tem muito, ela é muito cheia de atributos, né, Raquel. Uma mulher completa. Janeiro Branco, a gente vai falar sobre Janeiro Branco. É uma campanha de conscientização sobre o cuidado com a saúde mental. Essa campanha teve início em 2014, por um grupo de psicólogo em Uberlândia, Minas Gerais. Janeiro foi escolhido por ser o primeiro mês do ano. Sendo, né, um período de reflexão, de planejamento, onde as pessoas escrevem ali, aquela lista, né, o que ela quer fazer. O seu plano do ano, é como a folha em branco, janeiro. Janeiro começa, você tá ali, faz sua listinha e vai ali correndo pra conseguir, né, o que você quer. É onde você escreve sonhos e metas. É o mês de janeiro. Mas você precisa estar bem pra você conseguir, não é, Raquel? Exatamente. Janeiro Branco simboliza essa página em branco, porque a gente sempre tem essa ideia de que um novo ano vai trazer coisas novas pra nossa vida. As coisas serão diferentes. Mas a gente precisa fazer diferente pra que as coisas sejam diferentes. Então, realmente existe essa página em branco, mas ela precisa ser escrita. E a única pessoa que pode escrever nessa página em branco é você. Você é o protagonista da sua própria história. É, quando fala assim, protagonista da própria história, isso é sério, né, eu acho tão forte você. Que história, né? Que história você escolheu pra você? Qual é a história que você quer, né? O que é que você quer ser? Qual é essa história? Essa história depende muito de você estar bem também, né? O que você escreve todos os dias nesse livro da sua vida? Porque a gente tá muito focado no outro. As pessoas estão muito focadas no outro. Muitas vezes a pessoa, ela chega na terapia e ela fala do outro o tempo todo. E em nenhum momento ela se coloca. Então, o outro fez isso comigo, o outro falou isso de mim, o outro me excluiu de tal situação, o outro tá em tal lugar. E eu falo, e você? E você? Porque você não pode controlar o que o outro faz. Você não pode controlar o que o outro é. Você só pode controlar o que você faz e o que você é. Que bom! Refresca a alma da gente quando a gente ouve algumas palavras, né? Que vem trazer pra gente esse caminho, né? É tão bom. E também as nossas escolhas também, né? Faz parte também, né? As escolhas que nós fazemos todos os dias. As pessoas acham que as grandes escolhas é que conduzem o nosso destino. Mas muitas vezes as grandes escolhas, você escolheu um curso, por exemplo, de graduação, depois você pode fazer uma outra graduação. É tanta gente hoje se permitindo transição de carreira. Então, você escolhe morar nos Estados Unidos, depois você escolhe voltar pro Brasil. Então, o que faz realmente diferença no nosso bem-estar, na nossa saúde, na nossa vida, são as pequenas escolhas, Vitória. As escolhas que a gente faz da hora que a gente dorme, da hora que a gente acorda, até a hora que a gente dorme. As pessoas, elas não param pra refletir sobre a importância das pequenas escolhas. Então, eu tô na cama, eu tô com preguiça de levantar, mas eu sei que eu tenho insônia, eu sei que minha noite foi ruim, e eu sei que é saudável pra mim levantar de manhã cedo. Então, eu tenho que me forçar a levantar. Eu sei que é saudável pra mim fazer uma caminhada, mesmo que eu esteja com preguiça. Então, eu vou lá, coloco meu tênis e vou fazer a minha caminhada na Beira Rio. Eu sei que é saudável pra mim comer frutas no café da manhã. Então, eu vou lá, evito comer os três pães e dou preferência pra frutas. Como meio pão, eu não sou radical em nenhum sentido. Eu sei que é saudável pra mim beber água. Então, eu levanto e vou beber minha água, mesmo que eu não esteja morrendo de sede, né? Porque quando a gente espera a sensação de sede pra beber água, é porque a gente já tá em processo de desidratação. Então, são pequenas coisas. Eu terminei de almoçar, eu tô com vontade de comer doce, mas eu posso substituir esse doce por uma fruta? Eu posso ligar pras pessoas que eu amo pra saber como elas estão, mesmo em um dia atribulado? Eu posso sentir sono depois do almoço, mas posso pensar, sempre que eu durmo depois do almoço, eu tenho dificuldade pra pegar no sono à noite. Então, eu não vou tirar esse cochilo depois do almoço, porque eu quero ter uma boa noite de sono. E isso, são as pequenas escolhas que você vai fazendo. Eu vou visitar aquela minha tia que eu não visito há muito tempo, que é idosa, que mora sozinha. Vou tirar um tempo do meu dia pra isso. Eu vou tirar um tempo do meu dia pra ler esse livro que eu comprei há três anos atrás, que tá aqui na prateleira. Nem que eu leia apenas algumas páginas, mas eu vou fazer essa escolha, porque lendo algumas páginas por dia, eu... E você não lê só algumas páginas, porque você começa a se interessar e você acaba lendo muitas páginas. Mas são essas pequenas coisas que você precisa fazer. Então, você vai pra cama e você sabe que fica ali vendo TikTok, esses aplicativos que passam um vídeo atrás do outro, que não tem uma pausa. Termina um vídeo e começa o outro. Você sabe que você vai pegar seu celular e se você começar a ver esses vídeos, você não vai ver só um vídeo, dois vídeos. Você não vai ficar dois, três minutos ali. Você sabe que vai perder a noção do tempo. Você sabe que vai estimular seu cérebro, que você vai ter dificuldade pra dormir. Então, desliga o celular. Você escolher, pensar assim, eu preciso fazer escolhas pensando na minha saúde, pensando no meu bem-estar, pensando a longo prazo, sabe? Em ter qualidade de vida a longo prazo, as pessoas são tão imediatistas e elas buscam sempre o que é mais confortável, o mais prazeroso, o que é mais fácil hoje. E elas esquecem que são essas pequenas escolhas que determinam como é que vai estar a sua vida quando você tiver 80, 90 anos. É a atividade física que você faz hoje, que vai te permitir levantar da cama, ter força nas pernas, pra levantar da cama e ir ao banheiro sozinha, aos 80 anos de idade, sabe? É uma leitura que você faz, é um idioma que você aprende, que talvez te permita mais anos de lucidez, que afaste mais pra frente uma doença como a doença de Alzheimer. Então, é pensar a longo prazo, como você quer viver sua vida, quais são as relações que você quer cultivar. Deixa eu perguntar aqui pra esse amigo como é que ele está, porque eu quero essa amizade a longo prazo. Eu não quero deixar que aconteça um distanciamento e que cada um vá pro seu canto. Então, como é que eu quero estar quando eu tiver daqui 20, daqui 30 anos? Eu quero estar de tal forma, eu quero ter amigos, eu quero ter saúde, eu quero estar próxima à minha família, eu quero, não sei, eu quero ter escrito um livro, mas não sou da área. Então, o que você pode fazer pra isso? Eu quero pintar, eu quero pintar. Depois que eu parei de trabalhar, eu quero ser pintora. O que eu posso fazer hoje pra ter esses amigos? Pra saber pintar? Pra poder publicar esse livro? Sabe? Pra poder fazer essa caminhada, pra poder fazer viagens. Eu sonho em conhecer a Europa. Opa, mas eu nunca guardo dinheiro. Vou começar a guardar, 50 reais. Ah, 50 reais você não vai conhecer a Europa nunca. Vá guardando, de 50 e 50, pra você ver, fazendo uma aplicaçãozinha que tem juros sobre juros, pra você ver como em alguns anos você consegue conhecer a Europa. Sabe? Toda vez que você pegar um dinheiro ali, você guardar 50 reais, pensando um dia vai dar certo. Os cafezinhos do dia a dia, né? Que paga caro. Os cafezinhos caros. Vai tomar cafezinho no lugar mais barato. Ou faz o cafezinho em casa, a gente falou sobre isso na entrevista, né? Faz o cafezinho, é. O creme crack em casa, porque o que torna esse café maravilhoso, não é o ambiente requintado, sabe? Não é que o café custa 24 reais, 28 reais. O que torna esse café maravilhoso é a companhia. É a companhia. Então, eu preciso de todos esses sapatos. A gente tá ampliando bastante aqui a discussão, viu, Vitória? Você vai me deixando falar e eu vou falando. Maravilhoso isso aí. Mas é porque tá tudo interligado. Então, separa assim. Eu trabalho, trabalho, trabalho. Compro, compro, compro. Tem um monte de coisa pra pagar. E pra pagar esse tanto de coisa que eu compro, eu preciso trabalhar, trabalhar, trabalhar. Opa, peraí. Eu preciso de todas essas coisas que eu tenho. Eu tenho dois pés. Por que que eu preciso de 50 pares de sapatos? De 70 pares de sapatos? E, gente, eu não estou falando de pessoas ricas, não. Conheço pessoas que têm um salário ali relativamente abaixo e que ela, todo mês, ela compra sapato. E aí, imagina, você compra sapato todo mês e faz isso sempre. Tem uma hora que você tem 70 pares de sapatos. Aí, você não tem onde lugar guardar esses sapatos. Estão lá empoeirados. Você, muitas vezes, não tem lugar pra usar esses sapatos. Quando você vai usar, o sapato tá endurecido. Então, essa reflexão do sapato, você precisa de todos esses sapatos? Isso te traz felicidade? Eu acho bem importante, assim, quando você vai comprar uma coisa, você falar assim, eu vou usar. Peraí, eu vou usar. Eu tenho ocasião pra usar isso. Eu realmente gosto disso. Eu realmente preciso disso. Isso vai me trazer utilidade, vai me trazer felicidade. Pronto. Eu compro. E isso é muito válido. Mas comprar por comprar? Comprar pra preencher vazios? Que não se preenche com sapatos, roupas e nem comida? Quantas pessoas comem pra preencher vazios? Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente tá falando de todas essas pequenas escolhas e todas essas reflexões, que são reflexões de vida. Porque muitas vezes as pessoas estão vivendo uma vida tão vazia e vazia no sentido de sentido, mas tão cheia de atividades, de tarefas, de coisas materiais, de dívidas, de compromissos, de estresse, de ansiedade e tão vazia de sentido. E a gente precisa refletir. E a gente precisa refletir. O que que é importante na vida? O que que realmente é importante na vida? Essa coisa aqui que tá fazendo com que eu perca a minha noite de sono. Isso faz diferença na minha vida? Isso vai fazer diferença a longo prazo? Eu falo longo prazo porque às vezes as pessoas estão muito indecisas em relação a escolha A ou escolha B. Eu falo, pense que você tem 90 anos e você tá refletindo sobre essa escolha. O que que você queria ter escolhido? Sabe? Eu escolho, eu já trabalho o dia todo, eu escolho pegar esse trabalho à noite, mas aí eu quase não vou ver meus filhos. Mas eu vou ter um aumento de renda. Falo, se coloque aos 90 anos e pense. O que que é mais importante aqui nessa fase da sua vida? Esse aumento de renda ou você ver seus filhos crescerem? E aí quando você pensa a longo prazo, fica tão fácil essas escolhas, porque você escolhe aquilo que traz sentido à vida. E não uma escolha que vai te trazer algo que a longo prazo você percebe que não fez sentido. Ah, eu preciso avançar desenfreadamente na minha carreira. Então eu preciso fazer pós, eu preciso fazer mestrado, eu preciso fazer doutorado. E eu tô aqui com um filho pequeno. Peraí, se eu adiar esse mestrado aqui por mais 3 ou 4 anos, pra eu poder ter mais tempo pra curtir minha cria. Que mal é nisso. Lá na frente, quando eu olhar pra trás, vai fazer diferença eu ter feito mestrado aos 23 ou aos 26 anos? Ou aos 30, ou aos 33? Agora vai fazer diferença eu ter visto meu filho dizer as primeiras palavras? Eu ter visto meu filho dar os primeiros passos? Vai fazer diferença eu ter feito o meu pós-doutorado e ter um aumento de salário? Que normalmente quem faz doutorado já tá profissionalmente estabelecido e faz por um aumento de salário. Então valeu a pena eu ter ido pra Portugal, pra algum lugar fazer meu doutorado, meu pós-doutorado. Sendo que meus pais, eles estavam nos últimos anos de vida e eu recebi a notícia da morte de meu pai, de minha mãe morando fora do país. Quando você pensa a longo prazo, isso vale a pena? Não vale, não vale. Então sempre que você estiver em dúvida em relação a uma decisão, pense, se imagine numa cama de hospital aos 80, aos 90, aos 100 anos de idade, quantos anos você queira viver. E olhe pra um momento e reflita qual decisão você deveria ter tomado. Porque o tempo nos traz sabedoria, mas o tempo não nos permite voltar atrás. Não nos permite voltar atrás. Então faça essa ida lá na frente pra refletir, pra perceber o que realmente é importante. O tempo hoje é o que a gente tem de mais valioso. E as pessoas estão perdendo tempo com coisas sem sentidos. É interessante isso que você tá falando. Muito interessante esse ponto. É que a gente perde essas coisas e não pode mais voltar. E vai sentir falta depois. Fica um vago, parece que fica uma lacuna dentro do ser humano, quando ele não vive esses momentos. Exatamente. Um vazio de... Eu deveria ter abraçado mais. Eu deveria... Porque as pessoas, às vezes, elas têm... E eu nem... É uma coisa assim, você não foi abraçada e, às vezes, você não consegue abraçar porque você não foi abraçada. É difícil a gente dar o que a gente não recebeu. Mas é possível. Então, dizer o eu te amo é difícil. Principalmente pra quem não escutou esse eu te amo. E aí você fica ali travado, travado, travado e você perde aquela pessoa. E você não abraçou aquela pessoa. E você não disse que amava aquela pessoa. Então, quebre isso. Rompa esses ciclos. Se você não ouviu um eu te amo da sua mãe, do seu pai, diga pros seus filhos. E diga pros seus pais também. Porque provavelmente eles lhe amavam. Eles só não conseguiram demonstrar isso afetivamente porque eles também não receberam. Então, na psicanálise, a gente trabalha muito a história de vida das pessoas. E nós refletimos muito. Com cada paciente, a gente faz essa reflexão. Sobre a infância. Sobre esses vazios. Sobre essas dores. Essas feridas. O que aquela pessoa sentiu falta. O que magoou. O que ela precisava e ela não teve. Essas coisas nunca são materiais. Mas voltamos aqui. E a gente faz isso. Não é pra criar uma relação de mágoa ou de rancor. Não. A gente faz todas essas reflexões. Pra fortalecer esses laços. Pra perguntar assim. E sua mãe? Que não te deu isso. O que ela recebeu da vida? O que você sabe da história de vida dela? Perdoar, né? E seu pai? Que lhe atrasava pra pegar na escola. Ele trabalhava com o quê? Qual era o carro que ele tinha? Sabe? Pra pessoa refletir também. Desenvolver a empatia. Mas ela tem que tratar a ferida dela. Porque a ferida dela é legítima. Não é diminuir a ferida dela. É pensar assim. Essa ferida existe. Ela foi causada. Mas por que ela foi causada? Por negligência? Por perversidade? Ou porque o outro fez por mim o melhor que ele podia? E o melhor que ele podia fazer? Era esse. Não que todos os pais são perfeitos. Nem que todas as mães são perfeitas. Tem mulher que não deveria nem ser chamada de mãe. Não deveria nem colocar uma criança no mundo. Mas ainda é uma minoria. A maior parte, ela faz o melhor que ela pode. A mãe, no geral, tirando exceções de mulheres que não deveriam ter tido filhos. E muitas vezes essas mulheres foram obrigadas porque a sociedade dizia e ainda diz que a mulher tem que ser mãe. E que você só vai saber o verdadeiro amor quando você virar mãe. E que você... Ainda existe isso. Quando a mulher fala, ah, não quero ser mãe. Não fale um negócio desse que você não sabe até ser mãe. E aí essa mulher, ela vira mãe e ela não tem essa coisa do... Ela não tem vocação pra ser mãe. Ser mãe não pode ser uma obrigatoriedade. Ser mãe tem que ser um desejo. Tem que ser um ato de amor. Você tem que estar disposta a saber que você vai abdicar... Você sabe, não é, Vitória? Você é mãe. Muito, muito sério. Você vai abdicar de tanta coisa. Então, se você não estiver disposta a isso, é melhor não ser mãe. E você vai abdicar não é só de grandes coisas. Você vai abdicar de coisas todos os dias da sua vida. Por esse outro, por esse outro ser. Então, pra gente poder refletir, né? Que o que aconteceu com a gente, aconteceu. A gente não pode mudar. Mas o que a gente pode fazer com isso? Com essa história ali que foi escrita inicialmente. Quando a gente é pequenininho, a gente acaba não podendo escrever a própria história. A gente fica refém ali do ambiente, do que está acontecendo, né? Não tem maturidade pra fazer escolhas. Então, o que eu posso fazer com isso que eu recebi? Com essa quantidade de amor que eu recebi? Mesmo que tenha sido muito pouca pra mim. O que eu posso fazer se eu tenho essa carência de amor? Eu posso dar amor e receber amor hoje? Então, o que eu posso fazer com o que a vida me deu? E o que eu posso fazer de melhor com isso que eu recebi? Pode ter sido pouco. Mas eu posso transformar o pouco em muito. Então, refletir. Olha o que a gente está falando aqui, ó. A gente vai pro passado. A gente vai pro futuro. Pra refletir sobre o hoje. Pra gente entender qual história de vida eu quero escrever daqui pra frente. Como é que eu quero que seja a minha vida? Que página que eu vou escrever todos os dias nessa página em branco? Pra que eu possa, lá na frente, ter a vida que eu quero e ter as coisas que me faltam. Então, eu reclamo que eu não tenho amigos. Opa! Não tenho amigos. Ótimo. É uma constatação. Importante você constatar que você não tem amigos verdadeiros. O que você pode fazer em relação a isso? Primeiro, refletir. Por que você não tem amigos? Será que ninguém presta? Será que todo mundo é falso? O que está acontecendo pra que você não tenha amigos? Claro que existem pessoas que não prestam, pessoas que são falsas. Mas reflita sobre a sua parte. Porque você não pode mudar essa pessoa que não presta ou essa pessoa que é falsa. Mas você pode refletir sobre a sua parte. Existem pessoas boas, pessoas decentes, pessoas verdadeiras, pessoas honestas, pessoas carinhosas, pessoas generosas. O que eu posso fazer? Eu, dentro daquilo, na minha vida, dentro das escolhas que eu posso fazer. Pra que eu possa ter amigos verdadeiros e sinceros. E não passar a vida lamentando. Ninguém presta. Se eu quero ter amigos, o que eu posso fazer em relação a isso? Entende? Está sempre centrado em você. No que você pode fazer. No que você quer fazer. E no que você escolhe fazer. Muitas vezes também, Raquel, as pessoas criam expectativa no outro, na amizade. Ela quer se preencher. E ela não consegue se preencher naquela pessoa, no amigo. Porque o amigo também tem a vida dele. Tem outras coisas pra fazer. Não é só ficar disponível ali o tempo inteiro, né? Amigo é pra aqueles momentos de bater um papo. De você sair, ter uma companhia boa. Mas não o dia inteiro. Aí tem pessoas que querem a pessoa direto ali perto, né? Pra suprir aquelas necessidades que a pessoa tem, né? As carências, né? Então, aí já diz que não presta. Porque ninguém presta. Porque, né? Eu não quero amizade mais com ninguém. Ninguém me dá atenção. Ninguém me dá atenção. É porque criou aquela expectativa, né? Naquele outro. Então, é isso. A gente precisa ser inteiro, né? A gente pertencer a nós mesmos. E essa questão do amor, às vezes, eu vejo assim. Que o amor, ele é tão forte. Porque você pode não ter nada. Se você tiver amor, você parece que tem tudo. Não é assim? O amor, ele é muito forte. Então, nós estamos falando aqui sobre essa questão da doença mental. Eu acho que em muitos casos também, essa falta de amor, né? Eu digo assim que eu fui uma pessoa muito amada. Eu fui muito amada, muito amada. Eu sou filha caçula. E tenho três irmãs, né? Mulheres. E filha de... Que eu vim após elas, né? E elas me tiveram como filhas, né? Eu tenho uma irmã que... Eu tive quatro mães. Eu tive quatro mães. E eu tenho primas também. Que quando eu nasci, elas já eram também... Mais velhas. Mais velhas. E eram... Eu sou de uma família muito ligada. Primo com primos. Aquela coisa assim. Minha mãe era muito ligada às irmãs também. Era todo mundo junto o tempo inteiro. E a gente foi criado com muitos primos, né? Também. Primas. E as primas mais velhas, elas cuidavam de mim também. Porque eu fui a última a chegar, né? Vitorinha. É. Aí essa questão da Vitorinha. Eu falei, meu Deus, ainda sou Vitorinha. Depois de tantos anos, né? E aquela coisa assim, primas. Que é... Me abraçam e choram. E essa questão é parte de pai e mãe também, viu? Porque eu sou filha de um... De um homem que era caçula também. De uma família. Ele era o mais novo. Aí quando eu cheguei, né? É... E eu sou filha de um segundo casamento da minha mãe. Eu sou a filha, a primeira filha do meu pai. Aí ficam todo mundo ali. Aquelas tias, tudo mais velha. Tudo em volta de mim. E eu tenho uma lembrança, né? Falar assim, agora da minha avó. Que ela me dava batata doce pra levar pra escola. E eu não queria levar batata doce pra escola. O lanche da escola, né? Ela fazia questão de me dar batata doce cozida. Passa lá em casa, pega seu lanche. Aí quando eu passava, que eu via que era batata doce. Eu tinha vergonha de levar batata doce pra escola. Então assim, isso faz parte, né? Eu acho que de uma estrutura, né? Quando você tem essa estrutura de amor na família, dessa questão. Eu acho que você quer mostrar esse amor pras pessoas também. Você tem de reserva ali também. Então, a família é muito importante. Mesmo que tem pessoas que não tiveram isso. Eu vejo pessoas, mulheres que foram criadas sem pai e mãe. Mas ela sabe ser mãe. Ela sabe ensinar os filhos. Vejo, né? Muitas mulheres que elas são mãezonas. Eu falo, como é que ela conseguiu isso? Porque quando eu fui parar e meu filho, né? Ter meu filho. Quando eu passei pela maca. Minha mãe tava na porta do centro cirúrgico. Chorando, né? É, aquela coisa ali, aquela coisa comigo, entendeu? E até todo mundo ali, a família inteira, tava ali perto de mim. E eu vejo o seguinte, mulheres que não tiveram nada. Que tiveram que parar só, que cuidar sozinha dos filhos. Mas elas sabem da amor, né? É porque elas deixaram aquele passado triste. Prato. Deixaram e resolveram construir uma nova história. Uma nova história. É verdade. E criam, né? Filhos bem-sucedidos também. E sabem fazer isso. É porque não se apegou, né? Aos traumas, a tristezas. O que falaram delas. Homens e mulheres também que se ergueram, né? Após tanto traumas, né? Que se erguem. Então, assim, essa questão da saúde mental. É tudo relativo, né? A tudo isso também. Aquilo que a pessoa fica dentro dele ali. Aquela palavra que falaram. Aquela mágoa. Ah, eu vou mostrar. Se eu vou conseguir, vou passar na cara. Exato. A vingança. Porque até essas coisas que machucam. Essas coisas que a gente considera ruins. A gente constrói coisas importantes com isso. Eu vou provar que eu consigo. Eu senti falta daquilo. E eu vou ter aquilo que eu não tive. Então, eu passava ali. Eu morava numa casinha simples. Eu passava na rua. Um monte de casa bonita. E eu ficava vendo aquelas pessoas naquela casa bonita. E pensava, nossa, eu vou ter uma casa bonita. Aí, esse menino que ficava pensando nisso. Quando ele cresce, ele tem um pique. Porque ele fala, eu quero dar uma casa bonita. Pra minha família. Porque eu queria. Eu admirava isso nos outros. Eu queria ter isso. Então, até aquelas coisas que nos faz falta. As adversidades. A gente utiliza essas pedras aí que a vida nos joga. Pra construir escadas. Pra construir castelos. Pontes. É verdade. E também aproveitar as oportunidades. Exato. É isso. Não, eu vou vencer. Eu quero vencer. Então, a gente falando sobre isso, né? O ano de 2024. É um ano que veio, né? 2023 foi um ano de reconstrução, né? Que as pessoas, muitas pessoas em 2022. Por causa da pandemia. Perdeu muitas coisas. Outras também ganharam. Uhum. Outras oportunidades. E eu vi que o 2023, ele ficou entre... É... Ficou esse ano da reconstrução. Gente que teve que correr pra conquistar aquilo que perdeu. Perdeu pessoas. E 2024 agora chega. Eu acho que é um ano da esperança, né? Assim... Esse ano sem essas... Essas coisas. Essas adversidades todas. Essas adversidades, é. Então, a questão da pandemia, o prejuízo que ela trouxe, além das vidas, além de todos os danos econômicos, né? Toda a cadeia produtiva ficou parada. Ela também deixou muitos prejuízos no quesito da saúde mental. O isolamento social, o ser humano não foi feito pra viver sozinho. Nós somos seres gregários, coletivos, inerentemente sociais. Somos seres sociais da coletividade. O isolamento social, ele trouxe um profundo sentimento de solidão, de fragilidade humana. Muitas pessoas tiveram sintomas de ansiedade, de depressão. Muitas pessoas desenvolveram vícios. Muitas pessoas demoraram pra poder buscar, buscar ajuda. Porque, Vitória, se você, o coração acelera, você vai, mede sua pressão. Sua pressão tá ali, 18. Você vai no cardiologista imediatamente e fala, ó, vê se eu tenho algum problema aí no coração. Se eu vou precisar tomar remédio, né? Se eu preciso fazer uma cirurgia. Qual o tratamento aí? Se você vai e faz um exame de sangue, seu açúcar dá lá, 150, sua glicemia. Fala, opa, será que eu tô diabética? O que eu tenho que fazer em relação a isso? Mas as pessoas, elas vão adoecendo mentalmente e elas não buscam ajuda. Elas não buscam tratamento. A tristeza vai chegando, vai fazendo morada. A apatia. A falta de vontade de fazer as coisas. A falta de prazer em fazer as coisas. Isso tudo vai se apoderando da vida da pessoa. E a pessoa não vai no médico psiquiatra. Porque tem muito preconceito em torno das questões de saúde mental. Ela acha que é falta de vontade. Que é falta de força. Os outros acham falta de força. Ou ela acha que vai passar sozinha. Por que vai passar sozinha? Se sua pressão não vai melhorar sozinha. Se seu açúcar, seu diabetes não vai melhorar sozinha. Por que você acha que a sua depressão vai passar sozinha? Não existe muito tabu, muito preconceito. O emocional pode trazer muito mais problemas para a saúde física. Muito mais problemas para a saúde física. Exatamente. Nossa imunidade baixa. A gente fica mais suscetível a vários problemas de saúde. Então, por que quando você está com sintomas de ansiedade? Com sintomas de tristeza? Você tem tanta resistência em buscar tratamento. Então, muitas pessoas adoeceram na pandemia e muitas pessoas demoraram muito para buscar tratamento. Até hoje, agora em 2024, a gente está no início, fiz poucos atendimentos. A gente está na primeira semana. Mas assim, até dezembro de 2023, pessoas chegando na clínica e falando sobre seus sintomas. E falando que começou na pandemia. A pandemia foi em 2020. Isso demorou três anos. Mais de três anos. Início de 2020 foi a pandemia, né? Para poder buscar uma psicoterapia. E você já foi ao psiquiatra? Não. Não fui ao psiquiatra. A gente está tendo, muitas vezes, pensamentos de morte. Então, as pessoas, elas sempre deixam a saúde mental como se fosse em último lugar. Por isso a importância do janeiro branco. Muitas dessas pessoas, porque às vezes você acha que a pessoa em depressão, a pessoa ali não tem autocuidado, não se cuida, não toma banho. Que pode ser também um sintoma da depressão. Mas muita gente está em depressão, mas toda semana escova o cabelo. Toda semana faz a unha, toda semana compra a roupa. A pessoa, ela cuida de tudo. Parece que a depressão, a pessoa não quer tomar banho, né? Quer ficar isolada. Exato. E pode acontecer. Pode acontecer, sim. É um dos sintomas, esse autocuidado prejudicado. Mas nem todas as depressões são iguais. Tem gente que está ali em depressão, mas está construindo, muitas vezes, até uma armadura para não mostrar que está deprimida. Então, as pessoas encontram tempo para fazer a unha, encontra tempo para escovar o cabelo, encontra tempo para fazer tratamentos estéticos, encontra tempo para tudo, cuida de tudo. Às vezes, já fez vários check-ups médicos, os exames ali de sangue, as coisas deram ok, mas elas não querem tirar ali 50 minutos por semana para cuidar daqui, da saúde mental. E aí a vida vai perdendo o colorido, vai perdendo a graça, vai perdendo o sentido, porque essas pessoas não param para refletir sobre o que realmente importa na vida. Que é toda essa discussão que a gente está aqui, desde o início da nossa entrevista. A vida é tão boa, né? A vida é tão boa. A vida é tão boa. São coisas simples, são tão prazerosas. Sabe no final da tarde você parar e comer uma carajé? Olha que coisa maravilhosa, né? Comer uma fruta no pé, rir, conversar com a amiga e dar risada. Fazer uma caminhada na praia ou numa roça, né? Ter esse contato com a natureza. Tomar banho de rio. Apreciar, chegar ali e apreciar o rio Cachoeira. Que lindo que é o nosso rio Cachoeira. Tanta coisa assim, coisas mínimas que são prazerosas. Às vezes você comer uma comida que você gosta. Ir numa igreja que você gosta, seja qual for a denominação religiosa. Mas sentia ali aquele estado de união com algo maior, de êxtase. As pessoas que têm uma religiosidade, elas sabem do que eu tô falando. E só uma observação. A religiosidade, ela é um fator de proteção de saúde mental. Segundo a Organização Mundial de Saúde. É um fator de proteção contra o suicídio. Não estou falando de religião A, nem B, nem C. Cada pessoa sabe o seu caminho. Mas ter uma religião. Ter uma fé em algo maior. Saber que você não tá sozinho. Que tem uma força maior que cuida de você. Se sentir conectada a essa força. E frequentar também um lugar. Porque as relações sociais são muito importantes. Muita gente fala, ah não. Mas eu tenho fé aqui. Tenho Deus no meu coração. E claro que você pode conversar com Deus na intimidade do seu quarto. Você pode conversar com Deus no banho. Você pode conversar com Deus com a boca fechada. Só em pensamento. E eu concordo que Deus está em todo lugar. Mas essa coisa de você ir a um lugar. De você encontrar pessoas. De você conversar com pessoas. De você compartilhar a sua fé. De você cantar uma música ali em coro. Com todo mundo. Gente, é tão lindo você chegar numa igreja. Sabe? Numa igreja evangélica. Ou na missa. Ou numa reunião. E eu falo isso porque eu... Se me chamarem pra qualquer um dos lugares eu frequento. Apesar de ter a minha religião. Mas você chega, você vê as pessoas cantando. Fechando os olhos. É uma energia tão linda. É um estado de êxtase. Tão absoluto. De cura. De cura, é. De preenchimento. Sabe? Que... E eu falo isso também de grupos mais alternativos. Sabe? Pessoas, às vezes, que são ligadas a uma religião. Não convencional. Mas se reúnem pra cantar ali aqueles mantras. Grupos de yoga. Grupos de meditação. Pessoas que fecham os olhos. Silenciam. E você percebe um estado mesmo de preenchimento. E quando isso acontece em grupo. É muito importante. Porque além da questão do fator de proteção. Que é a fé. Você tem também as relações sociais. Que também são fatores de proteção. De saúde mental. Se você puder unir as duas coisas. Viu? Então, Deus tá dentro do seu coração. Tá dentro de você. Tá na intimidade do seu ser. Mas se você puder frequentar um lugar. E fazer parte de um grupo. Pra compartilhar a sua fé. Seja ela qual for. Isso é um fator a mais de proteção de saúde mental. Tá bem creio, né? Com certeza. Então, vamos lá. Algumas perguntinhas, né? Vamos lá. O que é saúde mental? Saúde mental não é só ausência de transtorno mental. Ela é um estado de bem-estar. Um estado completo de bem-estar. de capacidade, de realização, de funcionalidade. De você poder ser ativo. E de você poder viver cada dia se sentindo. Claro que tem dias melhores e dias piores. Mas todos os dias não podem ser ruins. Muitas pessoas, todos os dias da vida daquela pessoa é um dia ruim. Gente, o que você tá fazendo com a sua vida? O que você tá fazendo com o seu tempo de vida? Um dia todo que você passou. Aborrecido. Estressado. Irritado. É tipo assim. Eu peguei um dia da minha vida. E joguei fora. Porque o tempo não volta. Esse dia você não vai viver nunca mais. Que dia é hoje? 4? Ou é 5 de janeiro? 4. 4 de janeiro. De 2024. Isso aqui. Esse dia. É único. O que eu vou fazer com esse dia? Porque eu não vou poder vivê-lo novamente. Eu não vou poder fazer nada diferente. Depois que ele passar, acabou. Então, de que forma eu quero viver o dia 4 de janeiro de 2024? De que forma esse dia pode ser bom pra mim? O que eu posso fazer de bom hoje? O que eu posso fazer hoje pra me deixar feliz? O desenho que a gente assistia na infância, do Cinho Poo, tinha uma frase que o menino perguntava pro Cinho, o Cinho perguntava pro menino. Tem muitos anos que eu não assisto, que perguntava assim, qual o melhor dia? E ele respondia, o dia de hoje. Qual o melhor dia? É o dia de hoje. Então, o que eu posso fazer pro dia de hoje ser bom? Porque não adianta eu passar o dia de hoje me sentindo mal, achando que o dia de amanhã vai ser ruim, porque amanhã vai ser o hoje e eu vou estar mal novamente. Então, opa, nessa quinta-feira, o que você pode fazer pra que o dia de hoje seja um dia bom? Se você para e faz essa reflexão, e eu faço essa reflexão aqui agora, opa, o que eu vou fazer? Acho que eu vou assistir um filme com as meninas, ligar ar-condicionado, fazer um balde de pipoca. Coisa simples, aproveitar que o ritmo de trabalho tá um pouco menor nessa quinta-feira. Então, o que você pode fazer no dia de hoje? Se desligar um pouco, né? Se desligar um pouco. As coisas tá fora. É, exato. É verdade. Então, pense sempre nisso, acorde assim, o que que eu posso fazer pro dia de hoje ser bom? E bom em todos os sentidos, o dia ser bom pra minha saúde, o dia ser bom pra minha memória, o dia ser bom pra fortalecer os laços com meus amigos, com minha família. O que que eu posso fazer pra não desperdiçar o dia de hoje? Porque a vida passa, ó, rapidinho. Verdade. Qual a importância, né? Da saúde mental? Sem saúde mental, nada vai estar bom. Você não vai produzir o que você poderia produzir profissionalmente. Sabe, você... É isso, você não vai dormir bem, você não vai acordar bem. Você não vai se relacionar bem com as pessoas porque você tá irritada, porque você tá estressada. Você não vai dar o seu melhor pras pessoas. A gente falou sobre isso na outra entrevista. Tá achando o mundo chato, né? Você vai descontar em quem não merece, você vai adoecer. Tem a importância da saúde mental pra saúde física mesmo, pra o nosso bem-estar físico. Então, a saúde mental, ela tem que ser prioridade na nossa vida. Primeiro de tudo, eu tô feliz. Como é que estão sendo os meus dias? De que forma eu tô vivendo minha vida hoje? Se eu não estiver bem, se eu não estiver feliz, não adianta eu estar pagando a prestação do carro, eu estar, sabe, buscando um salário maior, não adianta. Minha saúde mental, ela tem que ser minha prioridade. Nesse momento. Não deixar pra depois. É o mais importante. E as outras coisas dependem disso, dependem da saúde mental. Eu posso, a pessoa pode amar muito a criança, mas se a pessoa tiver, não tiver com uma saúde mental boa, ela não vai conseguir cuidar bem dessa criança. Ela não vai conseguir dar todo o amor, demonstrar todo o amor que ela tem por essa criança. Então, pra eu ser boa mãe, eu preciso de saúde mental. Pra eu ser uma boa profissional, eu preciso de saúde mental. Pra eu ser uma boa amiga, eu preciso de saúde mental. Pra eu estudar, pra eu ser uma boa estudante, eu preciso de saúde mental. Pra eu ser um... Um bom profissional. É, um bom profissional, uma boa cidadã, sabe? E pra eu ter saúde física, eu preciso de saúde mental. Eu acho que uma boa cidadã é mais importante, né? Em todas as áreas onde você estiver, você tá bem. É. Porque se você não estiver bem, você vai reclamar de tudo pela frente, você vai brigar. Até se você estiver numa fila, você vai querer brigar com as pessoas, né? É, você vai querer brigar com as pessoas. Uma coisa que alguém parou ali no meu... Na minha frente, no trânsito, e eu posso encarar aquilo com... Ah, meu Deus. Idiota, gente. Mas a gente dá uma risada, às vezes, né? A pessoa faz uma coisa pra nos irritar, a gente acha graça, assim. E aquilo, se eu não estiver bem, eu posso adoecer com aquilo. Posso sair do carro, eu posso brigar, eu posso discutir. Então, a forma como a gente encara o que acontece, o que acontece, o que vem de fora, é muito com o que a gente tem dentro da gente. Tem um texto circulando no WhatsApp. Todo início de ano, esse texto circula com uma atribuição de autoria falsa. A atribui a Mário Sérgio Cortella, o filósofo. A autoria não é dele. O texto está circulando na internet, não se sabe o verdadeiro autor, mas já... O filósofo já disse que o texto não é dele. Mas é um texto interessante, independente de quem seja o autor. Ele fala assim... Se você... Se você... Tem uma xícara de chá, alguém esbarra em você. Não sei se você já viu. E você derrama o chá, né? De quem é a culpa. Por que você derramou o chá? Aí fala... A culpa é da pessoa. Você derramou o chá porque a pessoa esbarrou em você. Não. Você derramou o chá porque você tinha chá na sua xícara. Se você tivesse café, você teria derramado café. Se você tivesse água. E aí você pega e transforma isso. O que você derrama, quando a vida te sacode, é o que você tem. Então, a vida pode te sacudir. Você pode derramar amor. Você pode derramar compreensão. Você pode derramar empatia. Sabe? Aquilo que você... Como você vai reagir àquela situação. Ou pode ser com mágoa. Pode ser com ódio. Pode ser com raiva. Pode ser com agressividade. Pode ser com violência. Então, a vida vai sacudir a gente. As situações vão acontecer. E a forma como vai reagir depende daquilo que a gente tem dentro da gente. Que é o simbolismo da nossa xícara, né? É a forma como a gente vai reagir. Por isso é importante nós trabalharmos a gente. Porque as coisas vão acontecer. Os problemas vão acontecer. As adversidades vão surgir. As tragédias vão acontecer. A vida vai dar rasteira e vai derrubar a gente. E a gente tem que encontrar força para a gente levantar. E de que forma a gente vai encarar aquela adversidade para que a gente possa seguir em frente. E seguir em frente não se arrastando. Vivendo um dia de cada vez com amargura. Não. Pulando. Saltitando. Com felicidade. Fazendo cada dia valer a pena. O que pode acontecer quando eu não cuido da minha saúde mental? A gente... A perda da alegria de viver. Uma pessoa que perde a vontade de viver é triste, Vitória. Mas se você não cuida da sua saúde mental, você pode perder a vontade de viver. Você vai perdendo aos poucos. Você perde a vontade de sair. Você perde a vontade de encontrar amigos. Você perde a vontade de se cuidar. E você vai perdendo. E vai se acostumando a perder essas coisas. Aí você perde a vontade de viver. Você perde sua saúde física. Você perde seus amigos. Você perde seu emprego. Ou perde seu desempenho profissional. Você perde a vontade de sonhar. De querer mais. Você perde a capacidade de demonstrar o amor. É o que a gente chama de embotamento afetivo. De reagir emocionalmente às situações. E aí eu não falei a capacidade de amar. Mas a capacidade de demonstrar esse amor. De praticar esse amor. Porque o amor ele existe dentro de você. Mas você precisa colocá-lo em prática. Você precisa transformar. É uma fonte. O amor é uma fonte que está gerando. Você não pode deixar só essa fonte ali dentro de você. Então você vai perdendo tudo isso. Pode perder a vontade de viver. Perder a vontade de ser feliz. Perder a capacidade de apreciar as pequenas coisas da vida. É um pôr do sol. Uma carajé. Ela vem Raquel falar de carajé de novo. Você gosta muito de acarajé. Um cafezinho eu gosto. Muito. Gosto. A capacidade de apreciar uma jaca. Adoro jaca. Quem gosta. Um cafezinho no final da tarde. Você perde a capacidade de apreciar uma conversa com os amigos. Então é tudo isso. Saúde mental precisa ser prioridade em nossa vida. A gente precisa estar bem. Para que as outras coisas aconteçam. Para que as outras coisas dêem certo. Para a gente seguir adiante. A gente precisa estar bem. Quais os benefícios de você ter... Você já falou aí, né? Que é ter saúde mental, né? Ter saúde mental. Com saúde mental você fica mais produtivo. Mais saudável. Você tem mais vigor. Você se cuida melhor. Observa que até a nossa alimentação, quando a gente está bem, a gente se alimenta melhor. Quando a gente está mal, a gente quer comer porcaria. Um dia estressante. Você chega no final do dia. Você fala... Eu vou me entupir aqui de batata frita. Eu vou pedir uma pizza. Vou comer um pastel. Um dia difícil, você se alimenta mal. Porque é o processo de auto-sabotagem. E também porque é isso, né? O açúcar, a gordura. Ali são prazeres imediatos. Uma Coca-Cola. É, uma Coca-Cola. Então, quando você está bem, é isso. Você se cuida mais. Quando você está feliz, você quer compartilhar essa felicidade. Você quer ligar para as pessoas. Você quer chamar as pessoas para sair. Você quer visitar as pessoas. Você dá atenção. Você... A vida faz sentido, sabe? E eu não estou falando de uma felicidade de oba-oba. Eu falo de um estado de bem-estar, de plenitude, que é diferente do oba-oba e da alegria. É um estado de paz, de tranquilidade. De serenidade, né? De serenidade. De que cada minuto vale a pena. Verdade. É uma coisa, assim, que eu tenho percebido, né? E também é observado, né? Como a gente tem uma saúde mental, convivendo com alguém doente. Alguém que não percebe, né? Que não está bem. Um ambiente de trabalho, dentro da própria casa. Pessoas, né? Que fazem parte da nossa vida. Como a gente viver pessoas que têm uma vida social. Aí você está num ambiente. E aí você encontra uma pessoa que fala... Pessoas tóxicas, né? É. E como você tem uma saúde mental, convivendo... Com pessoas tóxicas. Tóxicas, entendeu? Porque eu tenho uma dificuldade tão grande. Me assusta logo assim. Me dá vontade de correr daquele ambiente. Porque eu não sei conviver. Muita gente vai dizer que você precisa se afastar das pessoas tóxicas. São as pessoas que reclamam, essas pessoas adoecidas, né? Agressivas, né? Agressivas. As pessoas agressivas eu até acho que você deve se afastar. Mas, muitas vezes, essas pessoas chamadas tóxicas, que são pessoas que estão adoecidas, essas pessoas precisam de você. O caminho mais fácil é você se afastar. Mas se você percebe que é uma pessoa boa, mas essa pessoa, ela está doente. Ou essa pessoa, ela está vendo tudo como se ela estivesse usando... Tudo parece que fica escuro. Tudo parece que perde a graça. E a pessoa, ela está reclamando de tudo. Ela vê tudo pelo lado negativo. Então, às vezes, as pessoas chamam, né? Elas de tóxicas. Talvez se perguntar, né? O que eu posso fazer por essa pessoa antes de me afastar dela? Será que essa pessoa chamada de tóxica, ela não precisa de ajuda? Agora, claro, que quando a pessoa, ela começa a entrar num patamar de agressividade, aí você tem que preservar a sua saúde mental. Porque uma pessoa adoece a outra. Pessoas feridas ferem pessoas, de fato. Quando a gente fala de amigos, é até mais fácil você falar, olha, está me fazendo mal, eu vou me afastar. Mas e quando é na família? E quando essa pessoa é o seu marido, é a sua esposa, é o seu filho, é a sua irmã? Quando isso está dentro da sua casa? Uma pessoa adoecida, a gente estuda isso muito em terapia familiar. Uma pessoa adoecida, ela adoece a família inteira. Ela adoece a família inteira. Por isso, mais uma vez, eu ressalto a importância da busca pelos tratamentos de saúde mental, tanto com psicoterápicos, psicólogos, psicanalistas, quanto com psiquiatras. Existem também outras terapias, existem processos de meditação, existem as terapias alternativas. Muitas eu não conheço, não posso falar, mas são tratamentos coadjuvantes, né? Em determinado grau de adoecimento, o médico psiquiatra, ele é de fundamental importância. E não só para a pessoa que está ali adoecida, mas para quem também está convivendo. Porque às vezes você tem, por exemplo, um... Pegar um exemplo de um adoecimento grave, o sujeito com esquizofrenia, as pessoas só estão focadas nele. Mas e a mãe dele? E o pai dele? E a irmã dele? E tem que conviver naquela casa, né? Aí tem uma criança com transtorno de espectro autista. A atenção da família está toda nessa criança. E de todo mundo está nessa criança. E o irmãozinho dessa criança? Quem está olhando para o irmãozinho dessa criança? Para as necessidades dele? E ele não pode nem reclamar, porque ele se sente egoísta se ele reclamar. Porque meu irmão tem autismo e eu não tenho. De que eu estou reclamando? Então, é esse olhar ampliado mesmo. De você não pensar somente no sujeito que tem o diagnóstico ali, com determinado rótulo. Mas nas pessoas também que estão no entorno. Quando você tem uma criança doente na família, o foco está todo nessa criança. Eu falo em qualquer doença, né? Uma criança que tem um problema cardíaco, qualquer que seja a patologia. E as pessoas esquecem dos irmãos, das outras crianças dessa casa. E você vê o olhar triste dessas outras crianças. Porque elas ficam apagadas perto daquela outra que tem um problema que é mais evidente. Então, é ampliar esse olhar. Agora, no caso de amigos, para você cuidar do outro, você tem que estar bem também, né? Você tem que ver até onde você pode ir. E recomendar, às vezes, tratamento de saúde mental, muita gente encara, às vezes, até como ofensa. É isso, gente. Esse tabu é muito... Chega a ser surreal, né? Como você pode indicar alguém que vá ao cardiologista, alguém que vá ao nefrologista. Diversos, né? Oftalmologistas. Sua vista não está boa, não. Tem que ir no oftalmologista. Você fala assim. Não está lendo. Ó, afastou o papel. Vá no oftalmologista. Mas, assim, quando você fala, olha, por que você não procura um psiquiatra? Por que você não procura uma psicoterapia? Como as pessoas se ofendem em relação... Quando alguém recomenda. Mas tenta fazer isso com jeitinho. Isso mandando, às vezes, um vídeo, um conteúdo sobre saúde mental. Manda um texto. E aí, se você mesmo faz terapia, você fala, olha, eu faço terapia. Eu adoro. Eu me recordo... Vitória, um paciente. Eu até, com os anos, eu perguntei pra ele se eu podia contar essa história. Ele disse que sim. Lógico que, sem revelar, achar mais o nome. Mas, chegou... Chegou na clínica. E, assim, foi, teoricamente, muito bem colocado profissionalmente. Ascensão, família, tudo certinho, né? E aí, eu fazendo a pergunta. Eu falo, né? Porque você precisa de terapia. Ele falou, não. Eu mereço fazer terapia. Coisa boa. Eu nunca mais perguntei pra ninguém. E fez muito sentido pra mim. Porque eu via dessa forma. As pessoas merecem fazer terapia. E ele não tinha um problema. Normalmente, as pessoas sempre vão com problema. Ele não tinha. Ele falou, eu vi porque eu mereço fazer terapia. Porque as pessoas merecem fazer terapia. Ter esses 50 minutinhos, essa uma hora por semana, pra eu poder refletir sobre minha vida. Pra eu poder cuidar da saúde mental. Então, quando alguém indicar que você procure um psiquiatra, um psicólogo, um psicanalista, qualquer coisa que seja pra melhoria da sua saúde mental, não se ofenda, não. Não se ofenda. Eu penso nisso. Você merece. É um luxo, né? É um luxo. É verdade. É uma necessidade. É um merecimento. É, estamos com quantos minutos aí, Barbosa? Um minuto. Eu quero que você deixe seus contatos, né? Quem quiser falar com Raquel Rocha, quem precisar dessa grande profissional, né? Pode me achar no Instagram. O Instagram é Raquel Rocha Psicanalista, que é a minha abordagem, é a psicanálise, né? Inclusive, eu já sou psicanalista há mais de 15 anos. Apesar de também ser psicóloga, mas eu coloco já a minha abordagem específica, que é a psicanálise. Então, só procurar lá no Instagram, Raquel Rocha Psicanalista. Eu tenho uma certa dificuldade em olhar direct, mas depois do programa de hoje eu vou olhar, viu, gente? Eu não olho. O povo me manda direct. Quatro meses depois eu olho e falo, Vixe, desculpa! Eu não olho. Mas eu vou olhar. É porque tem isso, a gente vê, tem... As mensagens do WhatsApp, tem tanta coisa, né? Que eu acabo não olhando muito o direct, mas vou olhar. Eu quero agradecer, né? Agradecer a Deus por essa oportunidade. Agradecer a Raquel pela colaboração. Grande colaboração hoje, viu? E desejar um feliz ano novo pra vocês com saúde. Saúde emocional, saúde mental, isso que importa. E sucesso. Agradecer a Rミ de Alabaçada